O estudante que fez a prova do Enem no ano passado e não tirou nota zero na redação, já pode se inscrever no SISU e concorrer a uma vaga no ensino superior. O prazo vai até domingo. O bom desempenho no Enem é critério para conseguir uma vaga em instituição pública de ensino superior por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. Esta edição do SISU oferece 237 mil vagas em 128 instituições públicas de todo o país. O período de inscrição começa nesta terça-feira e foi prorrogado até o próximo domingo, dia 26. Todo o procedimento é feito pela internet na página do SISU gratuitamente. Andiara se preparou bastante e teve uma boa nota no Enem. Ela não perdeu tempo e logo no primeiro dia fez a inscrição no SISU. O site, como deve estar congestionado, se der algum problema hoje eu tenho todos os outros dias para fazer. Ao fazer a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de cursos ofertadas pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona o estudante com melhor classificação em cada curso, de acordo com as notas do Enem. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, vai prevalecer a primeira opção. O resultado do SISU será divulgado no dia 28 de janeiro. De 29 a 4 de fevereiro, começam os prazos para matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes. Para entrar na lista de espera, o prazo vai até 4 de fevereiro. As informações estão no portal do SISU. Obrigado. 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 Obrigado.